O que é isso? 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 está dando 300, outro mês 600, outro mês 300, agora esse mês aqui, o que eu tinha visto que entrou até o dia 29, 700, quer dizer, fica muito difícil de ser exato, mas hoje, pelo que a gente fechou o mês de junho, nós temos ainda hoje uma previsão de déficit de 1,5 milhão. Eu vejo assim, esta semana que passou, eu tive nos dias 27 e 28 em Ribeirão Preto, com 250 secretários de fazenda do Estado, eu digo o seguinte, eu acredito que a gente esteja nos 20% que estão se salvando, pelo que eu vi de números lá. Quando você pega o município de Ribeirão Preto, que está com 300 milhões de déficit, eles têm um orçamento de 2,5 bilhões, eles estão com 300 milhões de déficit hoje. Nós temos uma outra grande dificuldade que o governo federal, até agora, ainda ele não padronizou novamente o repasse dele. Então, muitos meses nós estamos tendo que bancar o pagamento de diversas atividades com o recurso próprio, depois, quando vem esse recurso do governo federal, a gente equaliza as contas. Mas é um jogo que a gente tem que fazer todo mês das contas, porque a gente não tem uma data certa. Então, eu vejo o seguinte, falam assim, que o governo está na UTI. Eu digo assim, Butucatu não entrou na UTI. Vai entrar ou não? Não sei. Nós estamos trabalhando para não entrar. Tutão, se você me permitir, presidente, uma dúvida que eu tenho, quando a gente é obrigado a fazer esses ajustes por conta da ausência de repasse, tem que tirar o dinheiro de onde tem, não necessariamente de onde está disponível. Se, eventualmente, esse repasse não vem, a gente pode ter problema com lei de responsabilidade fiscal? A gente corre esse risco por conta da ausência desses repasses? Sim, se não vier, corre. Mas é que, quando eu vou fazer uma operação dessa, a primeira resposta que eu tenho é do organismo que vai mandar esse recurso, seja o Ministério da Saúde, da Educação, o Ministério que for, eles já me informam, não vai chegar no dia certo, mas vai vir daqui 15 dias. Só aí que eu faço uma operação dessa, senão eu não faço. Mais algum virador quer votar a palavra? Eu abriria a palavra, se alguém da galeria quiser fazer uso. Não havendo ninguém mais, obviamente, depois de exaustivamente ter os senhores vereadores estudado esse projeto na casa, eu consulto o novo secretário da Fazenda, teria algumas considerações finais, a fazer nesse projeto. Como nós já fizemos a parte do executivo, a audiência pública nesta casa, antes do envio do projeto, e como eu coloquei cada vez, continua, seja da comissão ou à disposição de qualquer virador, se até no momento da votação do referido projeto, tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que se faça necessário, a Secretaria da Fazenda, seja através da minha pessoa como secretário, ou do responsável aqui pela equipe de orçamento, que é o Guilherme, a gente está sempre à disposição para esclarecimentos. Eu quero, antes de encerrar a sua sessão, que o projeto ainda continue tramitando nesta casa e poderá sofrer qualquer alteração que os senhores vereadores quiserem fazer. Eu quero agradecer a presença do nosso secretário, dos seus assessores, do nosso secretário Reginaldo, o nosso presidente Curumim, o vereador Zahias, o vereador Valmir, o vereador Carlos Trigo, que é membro dessa comissão, e declaro encerrado a presente audiência pública, que assim cumprimos o regimento desta casa.